A defesa de Lula apresenta ao TRF4 o recurso que alega ter sido ignorado por Sérgio Moro no pedido de prisão. Os advogados protocolaram nesta terça-feira os embargos dos embargos no caso do Triplex, recurso qualificado pelo juiz como meramente protelatório. Não vai acontecer nada, não vai acontecer nada, porque nós estamos vigilantes, a decisão é política. Somos nós é que vamos mudar o Brasil. Agora todo mundo, Tiago, está dizendo que a Constituição já deu o que tinha de dar. Fui eu que primeiro falei, regi, cite, bai, né? Ô bai, Marcos António. Vira com a Marcos António, sou eu. E segundo, que as eleições não vão resolver os problemas. É aqui também, então eu gostaria que, por favor, eu não cobro direitos autorais, mas a devida citação dessas duas ideias que justamente foram produzidas nesse locus, para homenagem a José Val Peixoto. Nominativo masculino singular da palavra lugar.